Fala galera, beleza? Canal dos Boleiros na Área, eu sou o Azel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal em mais um episódio da nossa série no modo carreira manager do FIFA 19, comandando o Fulham da Inglaterra. Hoje a gente vai ter a abertura da janela de transferências e teremos a reta final do primeiro turno do campeonato inglês. Então, vem comigo, porque hoje a gente pode virar o turno na liderança. Quem não quer, né? Vamos lá! Nós somos um clube grande, com uma história belíssima e uma fanática torcida. Mas há algo que falta ainda para o nosso clube, para a nossa torcida, para dar orgulho aos fãs do Fulham. A ausência de títulos, títulos que coloquem o time onde ele merece, títulos que mostrem para o mundo que nós somos grandes. E é por isso que nós estamos aqui. O Fulham agora é a nossa casa. E nós vamos em busca dos títulos, nós vamos em busca do campeonato inglês, nós vamos em busca das copas e em busca da Europa. O canal dos boleiros apresenta Modo Carreira Manager FIFA 19 no Fulham. Chegou a hora da tradição virar a realidade. É isso aí, molecada! Sejam muito bem-vindos a vocês, meus queridos classificados na Champions no último vídeo, naquele jogo sensacional contra o Sevilla, cara, maluco. Como foi eletrizante aí as últimas partidas que nós tivemos. E, cara, nós estamos numa fase excelente aqui também na Liga, né? Vocês estão vendo aqui, nós estamos na liderança por enquanto. E estamos brigando ponto a ponto com o Chelsea para tentar ficar na primeira colocação. Então, hoje eu vou focar o vídeo principalmente nessa parte da Premier League. E nós vamos ter também a abertura da janela de transferências aqui, beleza? Vou mostrar para vocês quais são os nomes que eu estarei de olho. E hoje a gente vai começar a tentar ver possíveis propostas aí por jogadores. Então já vai deixando nos comentários dicas de contratações que vocês acham interessantes para a gente, beleza? Que aí eu vou pegando os principais nomes e a gente já pode tentar entrar em contato, fechou? Ok? Então, vamos lá, galera. Hoje eu vou começar treinando aqui a molecada. Nós vamos ter aqui o treino inicial. Nossa, o Córdoba foi triste, hein? Foi triste. Temos um FC, CC, A. O Lunin foi bem. E olha só, o Corite está bem perto de evoluir já. E o Lunin também está bem perto de evoluir. Dois jogadores que estão subindo muito o seu overall nos últimos tempos, hein, cara? Recebi uma proposta do Peru, mas eu não tenho interesse. E temos aqui o fracasso da transferência do Norman, que já é uma rotina para nós, né? O Norman, o Adebayo. São jogadores que eu estou tentando vender há décadas e não consigo, cara. Bem, pessoal, temos aqui uma boa notícia, galera. O time do Chelsea empatou a partida que eles tinham a menos. Então, agora, oficialmente, na décima sexta rodada, faltando três rodadas para o final do primeiro turno, nós assumimos a ponta do campeonato inglês aqui. 38 pontos, um ponto a mais que o Chelsea. Muito importante. E nós temos também aqui o sorteio das oitavas da Champions. Vamos ver aí quem será o nosso adversário. Está aí o carinha mostrando o papelzinho que saiu o Fulham. Olha só, maluco, a gente vai ter um confronto contra nada mais, nada menos que um dos times que está na melhor fase do mundo atualmente. O Borussia Dortmund. Confronto entre Fulham e Borussia. Está cada vez mais intenso. Os torcedores de Londres esperam ver o clube sair como vencedor para a jornada de quartas de final, hein? Bem, ficou assim, então, ó. Vocês podem ver que nós vamos ter Hoffenheim e Juventus. Teremos um super clássico entre Manchester United e Real Madrid. Teremos um Arsenal e PSG, cara. E teremos aí Fulham e Borussia. E vamos ter aqui City e Valencia. Leipzig e Roma. Bayern e Tottenham. Benfica e Inter. Cara, muito jogo bom, hein, cara. Muito jogo bom aí. E a gente vai pegar já uma pedreira já de se esperar, porque a gente passou em segundo. Então, a probabilidade era de a gente pegar um time mais forte realmente aí nessa primeira parte. Chegou aqui alguns relatórios de jogadores que eu estava observando, beleza? Para vocês já terem uma noção mais ou menos do que será que ele vai tentar trazer e tal. Pois é, já chegou dois aqui. Mas calma que eu ainda não vou mandar proposta agora. Chegaram aqui também alguns nomes que eu tenho risco de perder por contrato. Na verdade, são só esses dois aqui, né, cara? E um deles é muito importante, né, cara? Um deles eu não posso perder de forma alguma, que é o nosso querido Córdoba, altamente valorizado. Já está com valor de mercado de 40 milhões de libras, moleque. Então, eu vou aqui fazer uma proposta já para a gente renovar o contrato do Córdoba, cara. Nossa, mas a proposta está alta, hein? Ele ganha quanto? Olha o... Caraca, maluco, o Córdoba ganha... Olha o salário do Córdoba, velho. Eu acho que até eu ganho mais que... Que isso, cara? Ele está ganhando 440 dólares, mano. Então, vamos lá, né? Já estavam querendo meter 70 mil dólares, tá ligado? Tipo assim, tu para de ganhar o dia do pão para ganhar o valor para comprar 10 padarias. Mas calma, vamos... Vamos tentar botar um valor um pouco mais baixo aqui, né, cara? Vamos citar 40. Eu tenho medo dele ficar puto. Não, ele aceitou, 47. Beleza, beleza. Então, 47 mil dólares já dá para comprar alta espadaria. Já dá para ficar bem riquinho, hein? Então, está negociado aí o Córdoba. Nossa, mano, eu negociei, mas eu não vi quanto tempo eu renovei. Ah, foi 4 anos. Então, está de boa. Está de boa. Vocês veem que aqui é tudo no profissionalismo, né? Você renova, não sabe quanto tempo foi, não sabe o quanto paga. É uma beleza. Vamos lá, vamos para o jogo contra o Wolverhampton na nossa primeira partida de hoje, galera. Vai ser na nossa casa aí no Craven Cottage. Vamos com o time titular, porque agora nós vamos ter aí um descanso dessa Champions. Então, vai dar para focar mais aqui na Premier League. Agora é hora de somar pontos. Vamos lá. Beleza, estamos aqui nessa tarde de sol. Depois de muito tempo com o jogo de chuva, né, velho? A gente finalmente volta a ter um solzinho bonito aqui no Craven Cottage. Vamos lá para a Fulham e o Wolverhampton, o ex-clube do Rubem Neves, né? Um dos nossos destaques aí na temporada. E vamos lá. Pela primeira vez nos últimos tempos, vamos jogar como líderes aqui na Premier League. E agora jogando para manter essa posição. Além disso, nós temos aí a melhor campanha em casa, como vocês estão vendo, com 21 pontos. São 7 vitórias em 8 jogos, cara. Então, a gente está indo muito bem aí jogando nos nossos domínios. Vamos lá. Autoriza o árbitro, está valendo, rola lá a pelota e começa o jogo. Segura. O toque mais atrás para o Thiermas, ele pega bem. Bateu travado, sobrou com o Rubem. E ele bateu travado também. Boa. Muita categoria aqui. A bola chegou para o Memphis. Nossa, mas o cara tirou de suvaca e o Juizão mandou seguir, né? Que beleza. Bola na frente. Vamos lá, Rubem Neves. Traz para dentro. Dispara aqui o William Carvalho. Vai chegando bem no ataque. Passou o Memphis. A bola é para ele. Está na cara do gol. Memphis! E ele não perdoa. É gol! Furra! Belo ataque. Armado pelo William Carvalho, que aparece como elemento surpresa e serve o Memphis para fazer um a zero no placar. Nossa, que jogada. Que jogada do Harit. Passou no meio de dois. Abriu bem o jogo. Chega no Thiermas. Puxou para a direita e soltou um torpedo. Bela defesa do goleiro, hein? O Rubem Neves vira o jogo. Fosu Mensah. Boa jogada. Vai trazendo. Trabalha na frente. Recebeu. Lá vem Fosu Mensah. Boa bola para o chute. Vem aqui, Mensah. Não quis abraçar, mas tudo bem. Mas que golaço, cara. Está aí. Agora sim. Fui lá falar com o Memphis. Que golaço. 2x0 para a gente com a jogada de uma participação muito importante que o Fosu Mensah. Ele primeiro deu belo drible. Começou a jogar e deu uma assistência por baixo das pernas linda, cara. Para o gol do Memphis fazer o segundo dele. 2x0. Como está fazendo o gol o holandês. Rubem Neves girou. Soltou de lado para a batida. Olha, mano. Ele tem muita qualidade no chute. O Thiermas passou tirando tinta ali. Chega bem. Torque de calcanhar. Vamos lá com o Rubem Neves. Ele traz para dentro. Puxou para a perna direita. E arriscou, mas ela subiu demais. Olha a batida para o gol. Pega o Pickford. Faz a defesa. E a gente vai ter a chance do contra-ataque agora, mano. Vamos lá. William Carvalho sai jogando com o Thiermas. O time deles está bem postado, mas dá para a gente arrumar alguma coisa aqui. Olha o Memphis. Conseguiu o tapa. Está disparando o Rubem Neves. A bola para ele. E é gol do Fulham. É 3x0 para a gente. Gol do Rubem Neves, o nosso capitão. E mais uma assistência do William Carvalho, né, cara. E vale lembrar, pessoal. O Rubem Neves é o nosso capitão por votação de vocês. Eu tinha feito uma votação essa semana lá nas redes sociais. E nas duas, tanto no Instagram quanto no Twitter, vocês escolheram para ser o Rubem Neves, de fato aí o nosso capitão nessa temporada. Vou mexer um pouco aqui no time, pessoal. Rubem Neves, Thielmans e Maguire saem. Entra aí, Corinthians, Hansik e Ake. Vamos dar aquela movimentada no banco. Vão rondando a área. Eles vão chegando. Bateram. Mas o Pickford estava muito bem colocado aqui. Vamos lá. Sai no soco o Pickford. O juiz, pelo amor de Deus, né, velho? Assim, finalmente. Uns 95. Ele deu dois minutos só de acréscimo. Ele termina o jogo. E a gente consegue mais uma vitória tranquila aqui. Conseguimos mais três pontos importantes na nossa casa. E vamos mantendo, por enquanto, a ponta do campeonato. William Carvalho deu duas assistências. Foi o melhor em campo aí. Destaque também para o Memphis, né, que fez dois gols aí nessa partida. Beleza, galera. A gente vai ter aqui ou um jogo contra o Atfor agora. Olha, vai ter Liverpool e Arsenal na rodada, hein, mano. Preparem-se um jogão. Vamos lá. Vamos treinar. Eu vi que alguns de vocês sugeriram para eu treinar jogadores da base, cara. Mas eu acho que é mais importante para mim treinar jogadores do time principal, tá ligado? Acho que é mais fácil da gente evoluir eles e eles valorizarem a gente vender. Mais na frente também até do que jogadores exatamente da base. E eles usam da base e eles evoluem muito rápido também por conta própria, né? Não precisa ficar mandando treinar sempre. Beleza, temos aqui um jogador que evoluiu. Vocês viram o Corit atingir os 85 de overall. E o Córdoba também está evoluindo muito bem, cara. Foi um treino excelente, na verdade, hoje, né, cara? Coisa rara de se ver por aqui, mano. Vamos lá. Muito bem. Temos mais uma proposta de transferência pelo Adebayo. O Wolfsberger. É tipo um Wolfsburg com algum problema no nome. Estava tentando contratar ele. Eu vou aceitar mais uma vez aqui. Como sempre, né? Agora vamos ver se ele vai aceitar aí. E temos aqui um aviso de que eu posso receber propostas do Paraguai e do Equador. Mas nenhum dos dois, né? Mas beleza, vamos esperar aí. Olha, o Chelsea vacilou de novo. A gente abriu uma vantagem mais alta pra ele. E temos uma proposta aqui pelo Lunin da Inter, cara. Só que é porque eu esqueci de tirar o Lunin da lista de vendas. Mas eu não vou mais vender ele, já que a gente já vendeu o Friult, né? O Friult já foi negociado. Se não me engano, foi com a própria Inter. Não, foi com o time alemão, né? Então, não vou vender o Lunin. Vamos lá. O Chelsea vacilou. O Chelsea empata de novo. Então, a gente agora abre três pontos de vantagem para o vice-líder. E vamos tentar, né? Faltam dois jogos aí. Eu quero fechar esse primeiro turno em primeiro, cara. Pra gente fazer aí um bom trabalho nessa parte inicial do campeonato. Temos aqui os defensores indicados à melhor do mundo. E nós temos um indicado, galera. Olha só que beleza. Temos aí o Maguire na lista dos melhores defensores do mundo. Ele tá disputando ali com o Alexandro, o Marcelo e o Sérgio Ramos. Legal, legal. Temos notícia bem interessante aqui falando sobre a nossa sequência de vitórias, cara. Nós estamos aí, pessoal, a nada mais, nada menos que nove jogos vencendo direto. Nove vitórias seguidas, cara. Então, é uma marca muito expressiva, muito importante. É por isso que nós estamos... Nós se recuperamos na Champions e estamos indo muito bem aqui na Liga também, né? Vamos lá. Vamos a mais um jogo. Mais uma vez eu escalarei o time titular a campo hoje, beleza? Vou fazer só uma pequena mudança aqui. Vou botar o Clivest pra jogar. Vamos lá. Vamos pra partida que vai ser aí contra o Atfor. Fora de casa. Muito bem, galera. Vamos lá. Vamos pra mais um jogo aqui de Premier League. E, cara, eu tenho que dizer pra vocês o seguinte. Esses jogos agora, em que a gente tá jogando somente Premier League, são os jogos pra gente meter time titular e tentar ganhar tudo, cara. Tentar pontuar o máximo e, de fato, abrir uma vantagem pro segundo colocado, se for possível. Porque quando começar a voltar os jogos de Copa e da Champions, a gente vai ter que acabar dividindo as atenções. Então agora é hora de somar pontos, tentar abrir vantagem e tentar somar muitos pontos fora, dentro de casa, contra qualquer time e tentar ganhar tudo, cara. Por isso que eu quero muito botar os times titulares e tentar buscar logo as vitórias aqui. Vamos lá. A gente tem aí como destaque o Memphis, né, cara? Ele tá com cinco gols nas últimas três partidas. Na verdade, nas duas últimas partidas ele fez cinco. Se não me engano, ele fez um hat-trick, não foi? Contra o Sevilla e fez aí... Não, mas o Sevilla já foi outro jogo. Se puxar, então, nos últimos três jogos, ele tem oito gols em três partidas, eu acho. Eu não sei. Eu acabei embananando todo na minha conta aqui, mas... Ele tá fazendo muito gol, maluco. Ele tá fazendo muito gol. Vamos lá, começou. Cruzamento, vo... Glacian, cara. Que isso, velho. Xalobar. Belo gol do cara, hein, mano? Fizeram aquela jogadinha ensaiada básica aqui e a bola veio açucarada pra ele meter um voleio e fazer um a zero. Um belo gol, um golaço do Adford. Tabelinha saiu de... E bateu! E o Pickford fez uma defesaça, cara. Vamos pro cruzamento. O desvio vai direto pra fora do Diney. Bola boa deles. Olha a chegada, batida. Meu Deus, se vai no gol, o Pickford tava lá na linha lateral, né? Não sei o que ele tava fazendo ali. Boa, boa bola. Boa bola do Grimaldo. Vai chegando o Cesenhon. Dispara aqui na frente o Memphis. Trouxe. Limpou. Tá na área. Memphis ajeitou pra batida. Não pode perder esse tipo de gol, Harit. Caramba, velho. E tu de novo. Vídeo passado ele foi pro inacreditável. Agora perdeu mais um gol cara a cara, mano. Vamos. Não, cara. Mas deu certo ainda a cagada aqui. Vamos lá. Enfiada de bola pro Memphis. Pra tentar empatar o jogo. O jogo bateu na trava e voltou. Agora foi. Gol do Fulham. Cesenhon tava lá na hora certa. Consegue empatar a partida aqui, cara. O Memphis ainda caprichosamente beijou a trava. Mas a nossa sorte que o Cesenhon tava lá. Vamos lá. Vamos, time. Que dá pra virar. Tem 10 minutos. E eu vou com tudo em busca da virada, pessoal. Vão saindo aí. Três jogadores que estão cansados. E eu vou botar o time pra cima. Vem Córdoba pra campo. Vem aí. Corite pra campo também. E vem o Clivert. Vamos com todo mundo. Tentar essa virada aqui nos 10 minutos finais. É, cara. Empatamos. Parece que eu tenho uma cor na minha boca, né, mano. Eu falo assim. O time tá bem. Aí o time empata. O time só ganha. Aí o time empata. Aí eu falo que a gente tem que tentar pontuar nesses jogos. Ganhar. Aí não ganha, né, mano. Mas eu tenho que falar pra vocês, cara. O Atford tem totais méritos aqui desse resultado. Foi um jogo muito, muito equilibrado. Muito igual pra igual. E eles poderiam até ter ganhado o jogo aí. Tiveram chances pra isso também. Então o 1x1 aqui tá de ótimo tamanho pra gente, cara. E esse ponto vai ser com certeza importante. O melhor em campo aqui no jogo foi um jogador deles. Foi o Chaloba. O que fez o gol deles aí na partida, beleza, pessoal? E aí agora a gente vai pro nosso terceiro e último jogo de hoje, né. Porque como vai abrir a janela de transferência, eu vou fazer um jogo a menos. Temos uma proposta agora pelo Lunein vindo do Leverkusen. Não vou recusar, como eu já expliquei a vocês, ele não está mais à venda. Porque a gente já vendeu o Friult. E vamos ver aqui, cara. Porque a gente vai ter um clássico agora. Um jogo muito difícil contra um outro time aí de Londres, que é o Arsenal, né, velho. Então vai ser um jogo muito importante pra gente, decisivo aqui. Até porque o Chelsea venceu e já diminuiu de novo a vantagem pra um ponto. Então só a vitória nos garante aí. Campeões do turno, né. Que é o nosso objetivo. Tem uma proposta pela seleção colombiana. Colombiana fracassou a negociação. Não me indiga, cara. Não espera. Não, não é que não creio que não deu certo. Não é possível. E temos aqui relatórios de olheiros à base, cara. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Beleza. Chegaram aqui alguns relatórios, algumas atualizações do Camaronez. Vou recusar esse daqui. Esse daqui também. Como vocês sabem, a minha média de corte está bem alta. Eu só quero os caras que são fera, fera mesmo. É, beleza. Esse daqui também eu vou tirar. Só 86 não vai. Esse daqui também. Esse daqui também. Nossa, mas hoje ele trouxe uns carinhas fracos, né, cara. A maioria aqui está bom, ó. Esse daqui já parece ser bem promissor. Vou observar mais um pouco. Mas, ó, esse daqui já dá pra vir. Vamos contratar aqui pra nossa base. Já tem ali, ó. Esse daqui também já tem um potencial bem alto. Vou contratar pra base. E esses outros aqui a gente vai aguardar um relatório um pouco mais fechado pra ter uma certeza. Agora é o finlandês, cara. Finlandês aqui também. O melhor eu acho que era aquele Camaronez, né, velho. O finlandês também é bem fraquinho aqui. A maior parte dos jogadores. Esse daqui não. Vou continuar observando esses três aqui. Mas nenhum dos três ainda eu tenho garantia de que vou trazer, não. E temos o Canadense, que é o mais ou menos, né. Nem tão ruim, nem tão bom. O Canadense também aqui. Vou recusar esses. Esse daqui eu vou continuar observando. Esse daqui eu vou tirar. Esse daqui eu vou continuar observando. Esse também. Esse daqui eu retiro logo. Nossa, caramba. É bem ruim mesmo, hein. Esse daqui também eu vou tirar. Dois também vão sair fora. Então tem quatro ainda sendo observados. Mas realmente que eu tenho a certeza que vai ser um cara interessante. Só aqueles dois Camaroneses mesmo, por enquanto. Vamos esperar um relatório mais fechado no próximo mês, né. Vamos lá. Vamos pro jogo contra o Arsenal. Cara, o Arsenal, incrivelmente, não figura nem entre os primeiros aqui na liga, velho. Olha, temos aqui... Ah, mano. Temos também um meio campo indicado aí para os melhores do mundo, velho. Olha só. Aí sim, hein. Eu tinha estranhado que a gente não teve nenhum atacante, mas a gente já teve um zagueiro e agora tem um meio campo. Então agora eu tô gostando de ver. Nosso meio campo foi, claro, o Rubem Neves, né, cara. Tá aí na lista do lado de nomes como Tony Cross, Neymar e o Casimito, cara. São esses jogadores aí que estarão disputando. Vou jogar de azul aqui para o Arsenal com o uniforme tradicional dele, que é bem bonito. Mas o time tá um pouco cansado, né, velho. Tá dando pra ver aí. Mas mesmo assim eu vou manter a formação inicial. Tá um pouco cansado, mas não é nada a ponto dos caras não conseguirem jogar, né. Vamos lá, vamos usar o jogo. Muito bem, molecada. Vamos lá, chegamos. Eu tava achando difícil. Já voltou a chover aqui no Craven Cottage, cara. Já estamos debaixo de muita chuva aqui. E vamos para Fulham e Arsenal, molecada. Vamos lá para mais um jogo aqui na Premier League. E é contra um time muito grande, né. Então vamos ficar ligados porque teremos um jogo dificílimo pela frente. Tá aí a tabela. Mano, que impressionante, velho. O Arsenal nem entre os 10 primeiros está, hein. Horrorosa a campanha dos Gunners. Vamos que vamos, molecada. Já tá aí o time do Arsenal lendo no gol. Ótimo goleiro. Jankson, Sul, Matip e Bram Howe. Uma defesa muito boa, mas renovada do Arsenal, né. Meio campo com o Neni e aquele carinha que eu não sei pronunciar. E o meio campo mais ofensivo com o Oyarzaba, o Guts e o Asano. Bem, eu não sei se é o time titular, mas é um time bom. Tem jogadores interessantes aí. E tá valendo. Rola a bola. Vamos ver aí se o Arsenal vai conseguir ir bem contra a gente na nossa casa, né. Grimaldo, hein. Tinha até como bater, mas depois eu fiquei com o pé atrás. Não chutei não. Vamos lá. Rubem Neves. Agora dá pra bater. Bateu. Pegou o Lennon. Rubem Neves. Harit. Vai chegando o William Carvalho. Boa bola, boa bola. Chamou. A tabelinha saiu. Ajeitada pro Mephese. E mais uma defesa do Lennon trabalhando nesse início de jogo, hein, cara. Bola vem. Harit. Tentou um domíniozinho com efeito. Não deu certo. Mensar. Tillemans trouxe pra direita. Bateu. Meu Deus do céu, cara. Alguém segura aí o Lennon antes de eu chutar no gol, porque senão não vai entrar não desse jeito, cara. Ele foi buscar um chute do Tillemans, velho. Olha só. Que defesaça dele. Rubem Neves. Memphis. Ó o Tillemans passando. A bola veio pra ele. Tillemans. Enche o pé. Bateu. Ah, mano. Eu vi essa bola indo pro louco, cara. Vai for pra fora. Ele traz. Abre o jogo. Olha só. A jogada é boa, Mephese. Não. A bola bateu na trave, cara. Ia ser um golaço. Ele deu aquela cavadinha marota pra atirar do Lennon. Era o que dava pra fazer ali, né. Mas o Lennon ainda tocou. Mano, o Lennon tá fazendo uma partida incrível, né, cara. Olha o jogo. O Grimaldo. Ajeita de lado. Tillemans. Toca no meio. Rubem Neves. O desvio e fica com o Lennon. O Arsenal simplesmente não joga, galera. Só vai dando furra. Mano, olha como é que foi o primeiro tempo aí. 65% de posse de bola. E o Arsenal não chutou. Nós demos quase 10 chutes. Cara, por isso eu vou meter um time aqui extremamente ofensivo. Mais ofensivo que eu puder, cara. Vai entrar o Córdoba ali na direita. Entra no lugar do Harit. Entra o Corit também aqui no lugar do Lennon Carvalho. Joga com o Tcheremos de volante. Vamos pra cima porque o Arsenal veio pra não perder. E nós não vamos deixar barato. Nós vamos pra ganhar. Vamos. Eita, FIFA. Mas vamos saber brincar também, né. Já quer fazer o gol logo no primeiro chute, Arsenal. Que isso, cara. Bateu pra fora o Alba. Ganhou o toque. Alba Meyang. Caraca, mano. Que falha de marcação absurda, velho. E o Arsenal acaba fazendo 1x0 na segunda tentativa deles, né, mano. É complicado, velho. Fizemos um jogo muito bom até aqui. Mas aí teve uma falha grotesca, ó. O Maguari deixou o Alba Meyang. De quebra o controle ainda foi pra ele. Aí ele tentou fazer uma cagada ali. Ai, ai. Memphis trabalha a bola. Tillemans pra Memphis na cara do gol. Ah, meu Deus do céu. O cara vai trotando pra bola. Como assim, velho? Caramba, mano. A gente tá perdendo muita chance. Vai embora Rubem Neves. Vai trazendo. Abre bem o jogo. A bola chega no Cesseillon. E vai de o área. Cesseillon ajeitou pro Rubem Neves. Ele vai botar o El Charal em campo. Vai dar uma velocidade aí pro Arsenal. Vai ser um perigo nos contra-ataques, hein, mano. Vamos ficar ligados. Tillemans. Abriu. Olha o tapa. Pra Corite. Pro Rubem Neves. Gol. E o Fulham pega a bola, maldito. Meu Deus. Empatamos o jogo, cara. A gente tem que ganhar esse jogo. Não é possível, velho. Rubem Neves empata aí. Empatou até tarde, né, mano. Mas a gente consegue o golzinho por enquanto. Belo chute. E vamos em busca da virada. Nossa, o Arsenal começou a vir pra cima, velho. Olha o chute. Bem, bem, bem em pique, Ford. O Arsenal abriu. Você abriu tudo agora pra atacar, cara. Vamos tentar aproveitar isso. Tillemans. Meu Deus. Meu Deus. Que bola do Tillemans, velho. De trivela. Ai, 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 ai. O cara me erra esse passe, velho. O Tillemans me mete o lançamento de trivela espetacular. E o outro me erra o passe de um metro, cara. Recuperação. Corite. Córdoba. Vai, vai, vai. Vai contra-ataque. Ainda dá, velho. Ainda dá o lançamento. Meu Deus. Esse senhor não tá bem hoje, não, né, cara? Mas vai trazendo. O time tá paradão. Chega no Córdoba. Segura. O Arsenal já voltou. Vamos ter calma. Vamos ter calma pra definir a jogada. Corite. Abriu. Memphis. Trouxe. Ajeita. Chuta alguém, velho. Ninguém chega na bola, cara. Caramba, mano. Se naquele jogo a gente empatou e ficou com um gostinho bom, assim, que foi um jogo bom, esse daqui não dá pra aceitar, velho. Era um jogo completamente pra gente ganhar, cara. Não é porque era o Aston, mas a gente jogou muito mais que eles, velho. Muito mais que eles. A gente teve muito mais chances do que ele, mas não conseguimos transformar em gol. E acabamos saindo só com um empate. Rubem Neves é o melhor em campo. 8.9. A gente vai ganhando um pontinho. E aí agora só se o Chelsea tiver vacilado pra gente não ter perdido essa liderança aí. Na última rodada, cara, do primeiro turno. Temos aqui o Klein e ele tá chateado porque não está jogando, galera. Realmente eu deixei ele um pouco de lado nos últimos jogos, mas vou voltar a escalar mais ele. Inclusive ele vai jogar no próximo jogo que a gente tiver aí, né, que vai ser com o time em reserva e ele vai estar atuando. Vamos a um treino aqui. Temos um A, B, C, 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 um treino bom. Olha só, nós vamos ter aí um Liverpool e City, hein. Jogo decisivo aí pela frente. E agora sim, pessoal, oficialmente está aberto a janela de transferências, beleza? Já chegaram alguns relatórios sobre jogadores que eu estava perguntando aqui pra tentar observar e provavelmente trazer aqui pro nosso time. A Colômbia retirou a proposta. O Friut deixou o clube oficialmente. Agora jogador do Uffenheim, né. Temos aqui a confirmação do início. E temos o relatório da nossa categoria de base. Como é que tá aqui a nossa base agora, mano. Olha só, tá desse jeito aqui. Realmente não tem ainda nenhum nome. Olha, esse Acotou aqui talvez seja interessante. Em breve eu posso dar uma olhadinha melhor pra ele. Mas é o único, por enquanto. É aquele que veio de Camarões, né. Por enquanto é o único que eu tenho interessado aqui da nossa base nesse momento agora. Vamos dar uma olhada aqui, galera. Então, antes de finalizar o vídeo, como é que ficou a classificação da Premier League. Ver se a gente conseguiu o nosso objetivo de terminar o primeiro turno em primeiro. Cara, conseguimos. O Chelsea... Mentira! Aliás, não conseguimos, não. Trolada, velho. O jogo botou assim a classificação. Tinha que subir ainda. O Chelsea venceu, cara. O Chelsea venceu, então, nos passou. A gente termina, então, o fim do primeiro turno aqui do Campeonato Inglês em segundo. Mas é um primeiro turno muito bom pra gente, cara. Apesar da gente estar dividindo as atenções e dando mais prioridade pra Champions, ainda estamos na vice-liderança. E estamos na briga aí, ponto a ponto, pela liderança do campeonato, né. E, pelo visto, vai ficar entre Chelsea, Fulham e Tottenham, né, cara. O City tá bem pra trás aí. O Liverpool também estão brigando aí pelo G4. Acho que nós três vamos ficar aí nessa disputa pelo título aqui da Premier League, né, cara. Nessa temporada. Bem, pessoal, é o seguinte. Eu vou mostrar pra vocês agora quais são as minhas intenções nessa janela de transferências. Nós estaremos aí em caixa pra gastar uma faixa de 50 milhões. Aqui tem 60 e poucos, mas é porque tá sem a verba pra salário. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Vai ficar assim, mais ou menos. Então vamos ficar com uma faixa de 55 milhões de dólares, ou melhor, de libras, pra gastar, beleza? E aí, galera, a gente vai ter necessidades aqui no nosso elenco. Seguinte. Nós precisamos aí, urgentemente, pelo menos na minha visão, de um meia ou um volante, certo? Porque eu tô improvisando aí. A gente só tem o William Cavalho de volante de ofício, certo? Então eu tô improvisando sempre o Rubem Neves ou o Tillemans de volante quando eu jogo com time reserva ou quando eu tenho que fazer alguma troca durante o jogo. Então o volante será a nossa prioridade aqui para a nossa equipe, beleza? E também irei atrás aí, inicialmente, de um novo atacante, sem travantão. Mas aí eu explico a vocês. É porque tanto o Depay quanto o Córdoba são jogadores baixos e jogadores de muita agilidade. São jogadores de drible, jogadores de velocidade, jogadores que têm controle de bola e tal. E eu quero um cara que seja, assim, para momentos importantes, né? Tipo, ah, eu tô no final do jogo prezando desesperadamente do resultado. Eu preciso de um homem de área, de um cara que seja bem finalizador, cabeceador, para a gente apelar mesmo na bola na área e tal. Então eu vou atrás de um homem como esse também. Eu já me adiantei e coloquei aqui os nossos olheiros para trabalharem. Então eles já estão observando aqui atacantes altos, beleza? Eu já pedi para eles darem uma olhada. Então a gente já tem o William José aqui na mira. Temos o Pierre Hermenic, Alba Meyang também aqui sendo observados, mas o Alba Meyang não rola não. Temos o Balota e o Diego Costa que ele trouxe por enquanto. Por enquanto eu nem gostei não, hein, velho? Eu não gostei dos nomes não. Então deixem nos comentários aí se vocês têm alguma outra ideia que aí eu estarei observando. Tem esse daqui também que tá trazendo mais aberto, né, os nomes. Então talvez seja mais interessante. Desses aqui, cara, eu fiquei interessado em observar o Cutrone, que é um jogador do Milan. Ele não é tão alto, mas ele é um cara mais de finalização. Então talvez seja interessante. Só que o Cutrone é caro, meu amigo. Caro que dói. Então talvez fique mais difícil. Mas aí no próximo vídeo nós vamos ir em cima aí de uma dessas duas posições, cara. Então tem o Shirk aqui também que parece ser um cara interessante para trazer. Deixa eu ver aqui. O Mina. O Mina acabou se transferir para o Milan, né? Saiu aí do Leicester. Tem o Mariano também aqui do Real Madrid, que pode ser um nome interessante. Vão deixando aí nos comentários e me sigam nas redes sociais, porque lá eu posso fazer votações entre um ou dois nomes que eu já tenho aqui em mãos ou que eu já investi e deram respostas positivas para a gente decidir quem eu vou trazer. Então é muito importante que vocês me sigam lá para ficarem por dentro dessas informações, cara. A maior parte dos nomes de atacantes que eu tenho aqui são que o próprio FIFA me indicou. Eu pedi e ele indicou, né? E também nomes que é o mesmo que vocês mesmos citaram, né, cara? Que vocês deixaram nos comentários. Então está aqui. Essa galera toda aqui está na nossa mira e provavelmente o nosso novo atacante reserva, né? Vale a pena lembrar que vai ser reserva. Vai sair dessa lista de nomes aqui que a gente tem no nosso clube. Então já deixem nos comentários qual é a preferência de vocês, quem vocês gostariam de ver. Assim como também quem seria o volante que vocês gostariam de ver. Para volante eu queria trazer um cara já de mais responsa, certo? Um jogador melhor para realmente revezar a titularidade aí com o Willian Carvalho. Claro que não vai ser do nível do Willian Carvalho, mas um cara bom, né? Para meter um médio nos adversários aí e brigar pela posição com o Willian também, se for o caso, mais na frente. Beleza? Então galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixem dicas aí de contratações. No próximo episódio nós já vamos começar a sair mandando as propostas. Vamos aí ir em cima dos primeiros nomes para trazer aqui para o Furran. Deixa o like, compartilha, se inscreve aí no canal. Tamo junto, um grande abraço para vocês, até a próxima, valeu e fui!